Olha pro teu meio Não olhei na boca e o estádio da vida tá cheio Quando surges um dica de grão Minhas mentiras são minhas verdades E isso me torna real a minha realidade Acordares sempre foste obrigado a comprar Que não sabes que tinhas necessidade Que és tu sem publicidade Os teus olhos sempre estiveram direcionados Não me deixaram estar à vontade A tela que me deram não vou responder a minha verdade Porque é que só o vazio tem de sempre agido com criatividade Uma folha branca só me delimita a minha liberdade Somos animais com viseiras Cheguimos para um outro Já caíram, morremos contra os outros e fugimos e fugimos Tu vês isso quando sempre foste treinador de bancada Mas sonhaste ser jogador Se não dá para vencê-lo juntando a ele Agora fazes parte do esplendor Uma grandeza Que nem o grande sabe que és pequeno Agora és só seu número noventa Fazes parte de um grande alego Tens uma pequena cabeça Preocupas-te muito com o teu clube Mas em casa é que está o problema As prioridades estão mal direcionadas Mas o campo continua a ser um teu batidinha Já te ilam com ouro e com calma Enquanto tu ainda estás fregado Brinco-te-vo nesse artigo Não há volta nesse artigo Não é por exibir Não é por exibir Não é por exibir Não é por te terem dito que é assim Que esteja correto na integridade Não confundas tradição com o atraso da humanidade Siga a equipe A energia correta que havia na equipe E renda-vos o mundo com uma dor E renda-vos o mundo com uma dor E até isso não se identifica Não vincula por cento Os problemas passam da palavra Recebendo os novos lema Este é o meu engano Porquê que vai? Porquê que vai? Porquê que vai? Porquê que vai? Porquê que dá? Não quero dizer o que eu sinto Não quero o que eu respiro Porquê que eu lindo Assim eu só quero te dizer Não quero tu podes virar-te Não quero tu podes virar-te Não quero saber o que eu venha-te Tô sempre no meu sonho Sou o mesmo que eu me apoio Eu vivo sempre no sonho E me lembro que eu peso onde eu penso Não quero o que eu penso Que você nos então Se ainda me está lesionado Se ainda me está lesionado Este é o meu emblema mas o mundo é irrevuda No seu clima vesti vários canso à cor nesta vida Tive de me dar taroja está brisa na minha cabeça Tenho ideias e opiniões para contar Mas é normal que já me tenhas ouvi Tente ser o contrário pois noutros tempos Me ouvi falar mas diz-me tu como eu te viste Dia a dia eu também me lembro de te ouvir comunicar Se te mantens na mesma equipa só tenho pena porém te deixo Ser humano hipócrita ou imune de pensamento Perspectival fica na mesma pera O mais real é que esse estagno é no tempo e se fecha Mas no meio da arte o clima só arranja por problemas Passos por problemas junto ao sistema Pinto-me a minha própria ignorância e inocência Defendo-me no meu posse resolvido todos os meus épos Estou fora do jogo no jogo que eu troco o sonato Temos todas as vidas do mundo Falei a minha religião Chegando a 50 anos O ano de chão é uma boca A mata-faca para quem me quer obrigar Ser só mais o que faz a dir Antes dispara coisas viciantes É padre quando és tudo tanto e chuva Porque é mais importante ser o mais barbuda A dona para me auto-proclamar Vim aqui só mesmo para me denunciar Amém Amém Amém